Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, neste dia primeiro de abril de dois mil e vinte e um, hoje é quinta-feira, véspera de feriado, véspera da sexta-feira santa, da sexta-feira maior, já nos preparando para a Páscoa no domingo e você vai participar aqui junto comigo na edição de hoje enviando áudios, vídeos, imagens para o nosso WhatsApp que é o 997824426, fiquem à vontade para vocês interagirem aqui junto conosco e se inscreva também aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também ative o sininho compartilhem, compartilhem aí o programa, um grande abraço para você, viu? Olha, daqui a pouquinho informações sobre mudanças, alterações aqui no pronto-socorro Edson Mano em Santa Bárbara, aqui na área central, hein? Tem mudanças, tem alterações, daqui a pouco nós vamos comentar, falar sobre isso. Olha, e a Praça do Jardim Molon, Praça do Jardim Molon, na Rua do Alumínio, precisando de manutenção, os moradores, eh, estão questionando, cadê a nossa revitalização, a revitalização da, da nossa Praça do Molon, ao lado da, da Igreja Matriz, né? Ó, já já eu conto pra vocês isso e muito mais aqui no Jornal de hoje, até já. Trajeto, caminhões e pesados multimarcas, tem caminhões, truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800 606 8155. Muito bem, ó, atenção, atenção, bairro Molon, aqui em Santa Bárbara do Oeste, moradores denunciaram a falta de manutenção na praça que fica lá na Rua do Alumínio. Rua do Alumínio com a do Manganês, aquela região ali, ó, tem society, tem comércio, tem igreja, né? Aliás, a matriz lá no Molon. Olha, atenção, eles estão relatando o seguinte, que faz tempo que não tem uma revitalização naquela área. Falta de iluminação, capinação. Aliás, o Jair, que é o internauta, ele enviou aqui pra nós um vídeo relatando as condições, cobrando as autoridades, cobrando com razão, claro, é a razão, né? E o dever também do cidadão brasileiro e barbarente de cobrar as autoridades, tá certíssimo, viu? Então por isso que a gente vai colocar aqui um vídeo do Jair, é, falando, comentando sobre esse espaço público lá no bairro Molon. Põe no ar, Josué, pode pôr na tela. Olá, boa tarde, seus vereadores, de Santa Bárbara do Oeste. Sou o Jair, morador aqui da Vila Molon. Eu moro aqui na Rua do Cobre, número 615. Ao lado dessa praça aqui, não sei se vocês sabem onde que é a praça aqui da Vila Molon, onde faz a feira todo sábado. Olha que vergonha, que lixo isso daqui. Isso aqui não tá parecendo uma praça, não. Isso aqui tá mais parecendo um lixão. Termina a feira aqui, fica tudo saco de lixo aqui, ó. Ninguém vem catar. Isso aqui pra mim é uma vergonha, ó. Saco de lixo aqui. Será que vocês não vê? Vocês não veem? Vocês não... Bom, agora vocês não precisam mais de passar na praça aqui, né? Porque já foram eleitos, né? Na época que tinha campanha, eu vi bastante candidato aqui na Vila Molon, aqui na praça, aqui na feira. O que foi candidato a prefeito que foi eleito aí, ó, que tá no lugar do Denis Andia. Veio aqui também prometer o mundo e o fundo. E a praça continua do mesmo jeito. Suja, escura, imunda, banco quebrado e ninguém faz nada. Tá aqui, ó. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Eu vou mostrar aqui outra coisa também. Se em frente da minha casa tem uma calçada quebrada, a prefeitura vem em multa. Olha aqui, ó. Isso aqui pertence à prefeitura. Tá vendo, ó? Ó. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Bairro Molon, Praça do Molon. Lixo. Olha aqui, ó. Calçada quebrada. Calçada quebrada. Mato na calçada. Outra coisa também aqui, ó, que já faz mais de ano, ó. Essa árvore aqui, ela tá seca. Vocês querem ver? Vou filmar bem de perto pra mostrar que ela tá seca. Isso aqui só vai ser cortado. O dia que cair na cabeça de alguém, aí vai cortar. Porque primeiro tem que cair na cabeça de alguém, matar uma pessoa, pra depois vir cortar. Ou vocês acham que essa árvore aqui, ela vai brotar de novo? Eu acho que não. Muito bem. Tá certo, José. Pode voltar pra mim, Josué. Olha aí, a situação dessa praça, é, nós mostrando aí o vídeo do, do, do internet. Pode deixar o vídeo rolando agora, Josué, por gentileza. Olha só, é, 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 cobranças e cobranças e com razão aí o senhor Jair, né? Nós encaminhamos aí esse pedido, é, informações à Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste pra ver se tem algum tipo de projeto pra esta localidade na Rua do Alumínio, no bairro Molon, nesta praça, é, lá no bairro, né? E olha, ali é um local que tem feira livre, é, tem a igreja, tem o, 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 estabelecimentos comerciais, é uma praça, é, é, que era turística, por sinal, né? É, o, 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 moradores que até disseram assim, Nilson, eu lembro quando eu ia na praça ali, ó, eu ia, eu ia namorar, né? Eu ia, olha, lá atrás, na época, né? É, eu conheci a minha esposa aqui nessa praça. Hoje, a família não pode ir à praça, por quê? Sem iluminação, é, insegurança, né? Então, nós estamos aí também solicitando informações aqui pro município barbarensse. Vamos ver se vai resolver essa, esse problema aí. Muito bem, o pronto-socorro, o doutor Edson Mano, vai, é, fazer algumas alterações aqui na área central de Santa Bárbara do Oeste, a partir de segunda-feira, dia 5, esta unidade de pronto atendimento de urgência e emergência vai atender exclusivamente casos de coronavírus. A medida é uma ação do município pra ampliar ainda mais o atendimento ao cidadão barbarensse que permite a criação do complexo covid-19, interligando o pronto-socorro também com o hospital Santa Bárbara. É um dos períodos da pandemia que merece até, aliás, é, a maior atenção abrindo-se, é, é, 16, é, novos leitos de atendimento ao covid-19, sendo sete semi-intensivos com respiradores, é, e, e, mais nove, né? É isso? Nove clínicos sem respiradores com estrutura de internação, caso o paciente precise, né? Todos os atendimentos de urgência e emergência vão ser transferidos, então, unicamente lá pro pronto-socorro doutor Afonso Ramos, na Zona Leste do município barbarensse, tá? Gente, olha, então, é, é, essa, essa condição, né, que que o município vai estar agora é dando aí pro atendimento à saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste, relacionado aí aos atendimentos de covid-19, é, valem a partir de segunda-feira, dia cinco, tá? Dia cinco, segunda-feira, é, haverá mudanças, alterações no atendimento aqui do pronto-socorro Edson Mano. Então, os casos, outros casos devem ir todos lá pro Afonso Ramos, tá bom? Então, tá aí, tá falado? Tá, tá, tá falado. Hoje, é, Santa Bárbara do Oeste tem vinte e cinco leitos públicos de UTI covid, que estão lá no hospital Santa Bárbara e também no hospital de campanha, o espaço conta com treze leitos semi-intensivos com respiradores e mais trinta e sete sem respiradores, tá? Olha, o município de Santa Bárbara do Oeste notificou o laboratório, lembra das reclamações do laboratório de exame central aqui no SUS, é da, da Vila Linópolis, responsável por colher aí os exames, coleta, né? Eletivo aí de, de, de sangue, né? Urina, o, o, o motivo da aglomeração, né? Que foi registrado aí, é, é, esses meses, né? Que já faz mais de um mês, é, as pessoas que iam lá pra serem atendidas às oito saíam de lá dez e meia da manhã, né? O, o município então disse que hoje nós temos dois, é, pontos de coleta, que é esse aí o laboratório central que fica na Vila Linópolis e também a antiga UBS lá do Vista Alegre e que está, é, agora estudando a possibilidade de um terceiro, né? De criar um terceiro posto de coleta pra tentar minimizar, diminuir, né? A situação de, 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 de pessoas, né? E dar uma, entre aspas aí, né? Uma ajeitada nessa situação do, do, do laboratório central. Aliás, o município diz que atende praticamente, é, vinte pessoas por, por hora, vinte pessoas, vinte pacientes que são agendados previamente, é, pra irem, né? Fazer os seus exames. E, e também, o, o, o que que a gente que fala, né? Ou até orienta vocês de que se você vai fazer lá o exame às oito horas, né? Ou por aí, às dez horas da manhã, às dez horas, não adianta você chegar às oito, né? Se você vai fazer o exame às dez horas, é, da manhã, chega lá por volta, né? Das dez pras dez, faltando dez minutos, quinze minutos, né? Pra, pra hora. Mas também, mas também, né? Por, por outro lado, é, as, as, a principal reclamação era de que, é, o pessoal que ia lá oito horas horas da manhã, saíam às dez, né? Os que eram pra serem atendidos às nove, saíam às onze, o das dez saíam meio-dia e meia. Aí não dá, né? Esperar tanto tempo assim, é, pra colher os exames. A gente sabe que, às vezes, uma pessoa mais de idade vai levar um tempo maior, às vezes, uma criança, né? É, tem toda, todos os imprevistos que podem acontecer. Mas, então, é, é, marque o, o número mais reduzido, né? Coloque ali um número mais reduzido de pacientes, é, para colher os exames, né? Se são vinte, coloca quinze, opa, peraí, não funcionou direito, então coloca dez. Vai fazer o quê? O que não pode é ter aglomeração. Aumenta aí o, o, os pontos de coletas de exame também aqui em Santa Bárbara do Oeste. Dois, dois mais do que tá na cara que esses dois pontos de coleta não são o suficiente pra atender a população de Santa Bárbara. Sem falar de que, é, quem vem aqui na, no, no laboratório central, é, não é só, é, 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 o pessoal aqui da Vila Lenópolis, Santa Luzia, é, é, Vila Bética, não. Vem, vem, vem pacientes do Cruzeiro do Sul, que é mais distante, não, o bairro mais distante. Tem, o transporte, é, é, reduziu, né? Até os horários lá pra esse, pra esse bairro. Jardim Europa, Jardim Palmeiras, Parque Planalto, são bairros distantes aqui da, da, do centro, né? Da Vila Lenópolis. Então tem que ter toda essa avaliação, né? E nós estamos aqui pra dar voz à população. Olha, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste também, atenção, tem novidade aí, é, que eu vou contar pra vocês, já, já em relação aos supermercados, hein? Aos supermercados. Mas antes, olha, tem uma informação aqui pra vocês, é, dá aqui pra mim, ô, 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 ô uma discussão e acabou agredindo, o homem agrediu o pai, agrediu, se podemos chamar isso de pai, acabou agredindo a própria filha de seis anos, espancou a filha de seis anos. Conselho Tutelar esteve no local, também orientando a mãe, o caso foi levado para a delegacia, como eu disse, e esperamos agora que a menina se recupere, ela foi medicada lá no pronto-socorro do Dr. Afonso Ramos, esperamos que agora esse rapaz seja encontrado, localizado, porque quando a guarda civil chegou, ele teria desaparecido num toque de mágica, ele desapareceu num toque de mágica, por que que não ficou lá para guardar aí a corporação, hein? Foi homem suficiente para agredir aí uma criança de seis anos, mas é minha filha. Olha, não tem explicação não, meu irmão, você tem que pagar pelo crime que você cometeu, tem que pagar pelo crime que você cometeu. Olha, está acontecendo agora, é isso? Olha, nesse momento, olha, rede de supermercados, proprietários de rede de supermercados e estão reunidos neste momento para a divulgação, é com o prefeito, é isso? Com o prefeito Rafael Piovesan para uma divulgação ampla e medidas também mais restritas e amplas aqui para Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, foi anunciado, inclusive, ontem nas redes sociais do prefeito, a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste vai proibir a entrada de mais de um membro, de mais de uma pessoa da mesma família nos supermercados aqui da cidade. E vai propor também ampliar os horários de funcionamento dos estabelecimentos a fim de evitar aglomerações. O objetivo é conter o avanço do coronavírus. Esse supermercado, então, vai ter essa limitação de pessoas por família. Uma exceção, né? Menores de 12 anos poderão ir acompanhados dos responsáveis. Caso contrário, a entrada não será permitida. Então, o prefeito de Santa Bárbara está, nesse momento, se reunindo com empresários, donos de supermercados para anunciar esta nova medida. Apenas uma pessoa por família será permitida a entrada nos supermercados e também a possível ampliação dos horários de atendimento para que possa ser respeitada a fase que nós estamos passando agora do Plano São Paulo, 30% de limite dentro dos estabelecimentos essenciais, tá bom? Bom, eu quero aqui agradecer a você, né? Que sempre acompanha aqui o Nilson Araújo, você que acompanha o nosso trabalho diariamente. Dizer para você que amanhã nós não teremos o Jornal da TV SB Notícias. Amanhã é feriado, feriado é santo, né? Sexta-feira santa, sexta-feira maior, nós teremos inclusive uma programação especial na Rádio Brasil, pela Rádio Brasil, a Via Sacra. Então, não perca amanhã a programação da Brasil no AM690 e também pelo portal SB Notícias, tá gente? Se cuidem, se cuidem, feriado, prolongado aí nesse final de semana, fiquem de boa. Você que não vai trabalhar no dia de amanhã, fiquem com a sua família aí na sua casa, vamos evitar. Eu falo todos os dias e é a campanha que o programa que o Jornal da TV SB Notícias faz. Todos os dias eu peço para você para evitar aglomerações, tá? Não vá em festas, não faça festas, evite comemorações. Não estamos, o momento não é propício, como eu já disse, para comemorações. Tem muita gente necessitando aí de UTI aqui em Santa Bárbara, 100% dos leitos de UTI ocupados. E nós, nós, preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós, graças a Deus, na minha família não aconteceu, mas você que já passou por essa situação do contágio do coronavírus, se precisou ou está precisando de um leito de UTI, você que ainda não ocorreu isso, você só vai se dar conta quando acontecer com você. Mas tomara que isso não aconteça. Para isso, vamos nos prevenir, vamos nos preservar. Mantenha o distanciamento social, seja com o seu vizinho, vai sair, vai falar com o vizinho ali, alguma coisa. Use a máscara, tá, gente? Use a máscara. Essa nova variante do coronavírus, do Covid-19, não é brincadeira não, tá bom? Então, hoje, inclusive, o município vai estar anunciando algumas medidas. Certamente, amanhã vai ter um decreto aí do município em relação aos supermercados, né? Medida essa que, aliás, a Câmara de Vereadores, em discussão com os comerciantes, naquela ocasião, lá na Zona Leste, aqui no centro, na Assisbe, né? Houve aquele debate e, nesta ocasião, também foi levantada essa hipótese, né? Então, vamos nos preservar, vamos salvar vidas. Feliz Páscoa para você, tudo de bom. Que Deus abençoe uma santa Feliz Páscoa e se cuide. Muita saúde. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Segunda-feira nós estaremos de volta, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto